Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, mais uma super aula, na verdade não é uma aula apenas, da forma que eu, professor Luiz, tracei o projeto pedagógico, o projeto didático para explicar a lei de responsabilidade fiscal, ficou como um minicurso, é um minicurso. E aí, professor, quais são as orientações iniciais? Primeiramente, a LRF é a lei complementar 101 de 2000, dia 4 de maio de 2000, é a LRF, lei complementar 101 de 2000, esta lei, ela tem 75 artigos e esta lei, nós temos nada mais, nada menos que 10 capítulos, são 10 capítulos e 75 artigos. Professor, qual que vai ser a metodologia? Gente, primeira coisa, o projeto, o projeto pedagógico, nosso projeto didático é o seguinte, este curso, esse minicurso da LRF, nós iremos estudar artigo por artigo da LRF, artigo por artigo. E qual que foi a estratégia de organização? Então, nós teremos 10 aulas de lei de responsabilidade fiscal. Cada aula vai, diz respeito a um capítulo específico da lei. Por exemplo, esta primeira aula, o primeiro capítulo da lei, é o capítulo das disposições preliminares, que está contido no artigo primeiro e o artigo segundo da LRF. Professor, então, esta aqui é a primeira aula. Bacana. E aí, professor? Aí nós teremos a próxima aula, que é o capítulo 2, que é do planejamento, e assim por diante, nós vamos estar estudando aí, nós vamos estar estudando aí 10 aulas específicas da LRF. Bacana? Então, vem comigo, disposições preliminares. Professor, qual que é o trabalho das disposições preliminares? Normalmente, todas as leis, não somente a LRF, quando a gente fala de disposições preliminares, ele traz o quê? A abrangência da lei e traz alguns conceitos básicos, importantes, que serão utilizados no decorrer da lei em vários momentos. Então, isso que a gente vai passar para vocês, as disposições preliminares da lei de responsabilidade fiscal. Então, vem comigo. Eu quero explicar para vocês aqui, vamos logo na lei aqui, a emenda da lei. O que é a emenda da lei? A emenda da lei é exatamente isso aqui. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências. Professor, a emenda da lei diz exatamente qual vai ser o trabalho da lei. Então, qual que é o trabalho da lei? Gente, o trabalho da lei é isso aqui. Vai estabelecer normas para uma boa responsabilidade da gestão fiscal. fiscal. A responsabilidade da gestão fiscal. Professor, qual que é o plano de fundo da responsabilidade fiscal? Desculpa, gente. A responsabilidade fiscal tem dois grandes objetivos que a gente vai falar ainda nessa aula, mas eu já vou dar uma entrada para vocês. O que é evitar déficits públicos e reduzir o indevidamento público? Então, é exatamente isso que busca a lei. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ele busca reduzir os déficits públicos, aliás, evitar déficits públicos. O que é um déficit público? É quando você tem uma despesa, em especial as despesas primárias, maior do que as despesas, do que as receitas do período. Então, isso vai gerar o quê? Um déficit público, um número negativo. E, claro, você fez isso, você vai ter uma irresponsabilidade fiscal. Tudo bem, professor, o que mais? Vem comigo aqui. Outra coisa importante. Gente, estabelece normas de finanças públicas. A lei de responsabilidade fiscal, a LRF, é um marco na gestão pública no Brasil. A lei de responsabilidade fiscal, para chegar a este formato da lei complementar 101 de 2000, passou por vários outros momentos, principalmente na década de 90. Lá na década de 90, nós passamos por um período de ajuste fiscal rigoroso, onde foi implantado o plano real. Com a implantação do plano real, um plano de sucesso, que até hoje nós utilizamos a moeda real, é decorrente lá daquele processo, lá do plano real. O que aconteceu lá no plano real? Aconteceu o seguinte, eu vou falar para vocês aí, sem medo de ser feliz. Houve a estabilização da moeda, o governo falou o seguinte, olha, agora nós temos que nos preocupar em quê? Em gastar aquilo que nós arrecadamos. Agora nós temos que ter uma responsabilidade fiscal. E aí foram feitas o quê? Várias medidas nesse sentido. Uma delas, eu vou destacar para vocês, que é a lei Rita Camata. A lei Rita Camata antecedeu a lei complementar 101. A lei Rita Camata, por exemplo, estabeleceu o quê? Limites para o gasto com o pessoal. Olha aí, só que os limites para o gasto pessoal introduzidos pela lei Rita Camata tinha uma abrangência apenas para o poder executivo, deixando o legislativo, o judiciário fora dos ditames da lei. Ou seja, teve a lei Rita Camata, foi importante, foi um marco importantíssimo. E depois, para consagrar todo esse processo, nós temos a lei de responsabilidade fiscal. Muito importante isso aí para o equilíbrio, para a estabilidade da economia no Brasil. Por quê? Porque os gastos públicos são prioritários. O gasto público vai fomentar ou vai destruir uma nação. Pode ter certeza disso. Bacana? Então, vamos cá. Vem comigo. Vem cá. Acabei de falar um pouquinho para vocês sobre o histórico da lei de responsabilidade fiscal. E agora eu quero falar uma coisa para vocês. Olha só. É uma lei complementar. Quando é uma lei complementar, significa dizer que vai complementar o quê? A Constituição Federal de 88. Professor, qual que é o dispositivo que esta lei complementar? Ela está aqui. Estabelece finanças públicas. Então, vai ser o quê? Uma lei complementar que vem complementar para o texto da lei. Especificamente, dois artigos específicos da Constituição Federal, que eu vou passar para vocês aqui. Primeiro, o artigo 163 da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 165, parágrafo 9 da Constituição Federal de 88. Este aqui, nós já estudamos no nosso curso de AFO. Nós já estudamos no nosso curso de AFO. Bacana? Então, já fiz essa introdução. Eu era obrigado a fazer essa contextualização para vocês, para dizer para vocês que, inclusive, hoje em dia, eu digo que a responsabilidade fiscal ainda é importante. Esta lei aqui, ela é muito importante, muito importante. Sem ela, com certeza, o Brasil já estava em caminho da falência. Isso eu garanto para vocês. Porque a administração pública quer começar a gastança, 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 e tem que controlar isso. Ok? Vem comigo. Antes de entrar, especificamente na lei, eu tenho que passar para vocês um outro recado importante, muito importante para vocês. Gente, este curso nosso de Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vem coroar, ele vem complementar o nosso curso de AFO. AFO, este curso que o professor Luiz Antônio gravei para vocês, assunto por assunto, muito detalhado, aulas estritamente planejadas, organizadas, com muitos exercícios. Então, eu não aconselho o aluno, que é a primeira vez que está estudando a Lei de Responsabilidade Fiscal, e vim direto para as aulas sem assistir as aulas de AFO. Normalmente, a aula de AFO, nas emendas dos editais, estão lá as aulas de administração financeira e orçamentária, e lá no final tem Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, no nosso curso de AFO, nós temos diversos momentos que nós utilizamos, nos digitamos da Lei de Responsabilidade Fiscal, para explicar aquela situação momentânea. Então, a orientação do professor Luiz Antônio é que vocês assistam primeiro ao nosso curso de AFO, aula a aula, na sequência, porque quando você chegar neste momento, você vai ficar top de linha, com certeza, você estará muito preparado para qualquer banca de concurso, com certeza. Bacana? Então, vem comigo, não é? Professor, cai na segunda fase, uma prova discursiva, por exemplo, Lei de Responsabilidade, objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gente, a LRF tem dois objetivos bem distintos e muito importantes a serem buscados. Primeiro, olha só, evitar déficits orçamentários, déficits públicos. Professor, o que significa evitar déficits públicos? Então, nós temos aqui a receita e a despesa, ou seja, que haja um equilíbrio entre receita e despesa. Professor, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através dos instrumentos de planejamento, ou seja, LDO, LOA, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, relatórios, prestação de contas, que é mais controle na geração das despesas de caráter continuada e assim por diante. Então, o primeiro objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é evitar déficits orçamentários. Inclusive, eu digo para vocês a importância desse assunto, que a ex-presidente Dilma Rousseff, ela teve todo o seu processo de impeachment motivado por isso. Motivado em relação a uma irresponsabilidade famosa pedaladas fiscais. Então, isso aqui é importante, claro que ele é importante. Por quê, professor? Se você tem um déficit orçamentário, um déficit fiscal, ou seja, depois de realizado o orçamento público, o que acontece, cara, se você tem um déficit? Cara, se você tem um déficit, você vai ter que financiar esse déficit, porque a despesa já foi realizada. Você vai ter que pagar essa despesa. E aí? E você vai ter que buscar fontes de financiamento. Quando você busca fontes de financiamento, você vai ter que pagar juros para cobrir essa despesa. Vai cobrir o juros, ou seja, você vai aumentar o endividamento público da administração pública, e, claro, vai perder a atuação do orçamentário, é igual na sua casa. Se você tem lá a sua renda, se você ganha 3 mil reais por mês, está certo? Todo mês é a sua receita, 3 mil reais por mês. As suas despesas não poderão, teoricamente, superar a 3 mil reais. Vamos supor que todos os meses você gasta 3,200. Então, você vai estar tendo um déficit de 200 reais. E esses 200 reais, você vai ter que encontrar formas de financiamento. Ou seja, vai comprometer as suas rendas, as suas receitas futuras com essas despesas, com os pagamentos de juros. Então, é exatamente isso que a lei pretende evitar. Evitar déficit justamentário. Professor, qual que é o outro objetivo principal? Olha só. Reduzir o endividamento do governo. Tem um capítulo da dívida e do refinançamento da dívida que a LRF detalha especificamente esse assunto aqui do endividamento. Então, os dois grandes... Uma coisa importante. Primeiro, o déficit orçamentário é evitar. Evitar déficit orçamentário em relação ao endividamento do governo. É o quê? Reduzir. Aqui está falando que é impedir. Não, não é impedir. É previsto, dentro de uma responsabilidade na gestão fiscal, você se endividar. Por exemplo, você ganha R$ 3 mil por mês, você quer comprar, você quer fazer um investimento, comprar um carro, que custa R$ 30 mil, dez vezes o valor de sua receita. Pode? Claro que pode e deve. Veículo hoje é essencial na vida das famílias. Então, o que você faz? Evitar endividamento... Reduzir, perdão. Reduzir o endividamento público. Então, dentro das suas possibilidades, com prestações que caibam dentro do seu orçamento, é permitido você comprar esse carro para a sua família. Então, dois grandes objetivos. Evitar déficits e reduzir o endividamento do governo. Bacana? Então, vem comigo. Vem comigo. Professor, primeiro, reduzir... Não, evitar déficits orçamentários. Segundo, reduzir o endividamento do governo. Bacana. Como que a LRF vai conseguir atingir esses resultados? Através de quatro pilares. Primeiro pilar, planejamento. Um grande... No planejamento aqui, gente, ele fortalece os instrumentos de planejamento. LDO, LOA. LDO, LOA. O que mais ele faz no planejamento? Ele cria critérios. Critérios para as novas despesas. Ele trata da receita, em especificamente que a receita tem que ter uma metodologia. Ele trata da renúncia da receita, ele tenta evitar a renúncia da receita. E, claro, que ele fala em despesa. Olha aí. São todos os elementos que a gente vai estudar, cada um desses, para evitar o déficit orçamentário. Transparência. Ou seja, transparência, publicação. Aqui nós temos o relatório. Relatório resumido de execução orçamentária. Então, relatório de gestão fiscal. Aí, o relatório de gestão fiscal. Controle. Esse controle é bimestral e quadrimestral. E, principalmente, sanção. Ou seja, aqueles que não cumprirem os ditames em relação a isso. Esses caras aqui, ainda no planejamento, ele vai traçar diversos limites para geração de controle, de despesa. Então, pronto. Isso aqui que vai trazer o equilíbrio. Sanção. Junto com a lei de responsabilidade fiscal, tramitou a lei 10.028. De 2000. Essa lei 10.028, ele trata contra os crimes, contra as finanças públicas. Ou seja, vai penalizar aquele agente que não cumpriu, que não cumpriu aqui o que traz a lei. Então, esses aqui são os quatro pilares para se atingir. Professor, deu certo? Claro que deu certo. Nós temos aí já quantos anos de lei de responsabilidade fiscal em vigor. Bacana? Pronto. Feita essa introdução, vamos agora diretamente aos artigos. Então, o primeiro artigo da lei, aliás, primeiro capítulo, capítulo primeiro das disposições preliminares. O que trata as disposições preliminares? Normalmente, as disposições preliminares tratam do objeto da lei, do objeto da lei, trata, vai tratar, vai trazer, vai informar para a sociedade quem que está obrigado a cumprir essa lei e, claro, conceitos básicos. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal com amparo no capítulo segundo do título sexto da Constituição Federal. Lei complementar é porque o seguinte, a Constituição Federal disse que essa normatização será por lei complementar. Ou seja, tem que ter amparo na onde? Na Constituição. O capítulo, o artigo primeiro, ele vai informar aonde que está o amparo. Ele fala, Constituição Federal, título sexto, que é da tributação e do orçamento. Primeiro, aliás, capítulo segundo, das finanças públicas. Nas finanças públicas, nós temos duas seções, das normas gerais e dos orçamentos públicos. Ou seja, o amparo constitucional para essa lei está aqui, normas gerais, artigo 163 da Constituição Federal de 88. E dos orçamentos, especificamente, lá no artigo 165, parágrafo 9 da Constituição Federal. Professor, aonde que eu enxergo isso? Ele fala assim, cabe a lei complementar. Dois pontos. Aí vem os incisos. Dentro desses incisos é o quê? É o que vai ser os assuntos a serem tratadas pela lei complementar. Pronto, bingo, está aí. Então, pronto, o artigo primeiro trata sobre isso. Pronto, explicado para vocês o amparo constitucional. Professor, o que mais? O parágrafo primeiro do artigo primeiro, ele vai tratar do objeto da lei. Qual que é o objeto da lei? Eu já falei para vocês. O objeto da lei é o quê? É buscar na administração pública a responsabilidade na gestão fiscal. Puxa vida, professor. Responsabilidade na gestão fiscal é muito amplo, com certeza. É muito amplo. Só que o legislador foi detalhista. No parágrafo primeiro do artigo primeiro, ele vai trazer cada dispositivo que nós iremos comentar no decorrer desse nosso grandioso curso de lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, vem comigo. A responsabilidade na gestão fiscal presumpõe. Olha só, ele não quer cara mais amador. Ação planejada, transparente, em que se previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições que tange a renúncia de receita, geração de despesa com pessoal, da seguridade social e outras, dívida consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, a famosa ARO, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Ou seja, todos esses itens aqui, todos esses itens aqui são itens que a lei, e nós iremos decorrer na aula. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ação planejada, transparente, que previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. O que quando ele fala equilíbrio? Ele quer o quê? Equilíbrio entre receitas e despesas. Bacana, não é? Mediante o cumprimento de metas, é claro, resultados, limites, vamos falar de limites. A principal despesa, a despesa com o pessoal, então, a despesa com o pessoal, nós temos a União, os Estados e os Municípios. União, 50%, Estados, 60% e Municípios, 60% é receita corrente líquida. Ou seja, esta lei, nós iremos estudar diversos dispositivos, todos esses dispositivos aqui serão tratados no decorrer da lei. Ou seja, entende-se que se o governante, se a administração pública, se o gestor cumprir todos esses ditames aqui, ele estará fazendo o quê? Uma responsabilidade na gestão fiscal. Bacana? Então, isso aqui, anotem, é o quê? É o conceito, é como se faz uma gestão, uma gestão responsável fiscal, uma gestão responsável. Bacana? Vem comigo. Parágrafo 2º. O que diz o parágrafo 2º? O parágrafo 2º é a abrangência da lei. O que significa abrangência da lei? Quem está obrigado a obedecer a lei? Lei complementar 101. A lei complementar 101, nós temos, ela é o quê? Uma lei nacional. Como assim, professor? Lei nacional é uma lei nacional, ou seja, ela vai ter efeito sobre todos. Qual todos? Toda a administração pública, ou seja, quem é obrigado a obedecer a essa lei? As disposições desta lei complementar obrigam, obrigam a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ou seja, é uma lei nacional. Todos os entes federativos são obrigados a obedecer o ditamos aqui da lei, e nós vamos perceber no decorrer do curso que nós temos aí diversos requisitos que eles deverão cumprir. Bacana? Parágrafo 3º. Desculpa, gente. O parágrafo 3º vem o quê? Complementar o parágrafo 2º. Ou seja, em qual referência? Um, vamos lá, União, Estados, DF, municípios, estão compreendidos, vem comigo, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, neste, abrangidos os Tribunais de Contas, o Poder Judiciário e o Ministério Público. Uma grande diferença da lei que antecedeu a LRF, que era a Lei Ritacamata. A Lei Ritacamata somente tinha como referência o Poder Executivo, deixando os demais fora. Isso não vai dar certo. Ou seja, vamos lá, Poder Executivo, Poder Legislativo, Tribunais de Contas, Judiciário e Ministério Público. Tem mais. As respectivas administrações diretas, todas as secretarias, todos os ministérios, todos os fundos devidamente constituídos, autarquias, olha aí, que coisa interessante, autarquias, autarquias, que é a administração pública indireta, fundações, administração pública indireta, e empresas estatais dependentes. Esse dependente, se eu fosse você, eu marcaria aqui, eu marcaria aí um amarelinho, porque é muito importante, ou seja, somente as empresas estatais dependentes que estão sujeitas à LRF. As outras não estão sujeitas. Sobre as empresas estatais dependentes, segura aí, porque no próximo artigo a gente vai estar explicando sobre ele, porque o artigo segundo, ele trata o quê? O artigo segundo, ele traz aí, o artigo segundo, ele traz a, o artigo segundo, ele traz alguns exemplos, traz alguns conceitos importantes. Então, é o seguinte, detalhe, vamos lá, questão de prova, o examinador cada vez mais está cobrando isso. Somente as empresas estatais dependentes que estão sujeitas à LRF. Bacana, vem comigo. Há estados, entende-se, entende-se, considerando o Distrito Federal. Olha que coisa interessante. Então, toda vez que você lê estado, você tem que considerar também o Distrito Federal. Muito interessante isso aqui para não ficar repetindo. União, Estado, Distrito Federal e Município. Quando você lê a estados, entende-se, considerado o Distrito Federal. Terceiro item, sobre abrangência, há tribunais de contas que estão incluídos. O Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, quando houver Tribunal de Contas dos Municípios e Tribunal de Contas do Município. Ou seja, a conclusão que eu tiro aqui do parágrafo segundo e do parágrafo terceiro. O legislador, ele quis abranger no rol das pessoas que estarão obrigadas a cumprir a LRF o máximo possível, ficando de fora aqui as empresas estatais não dependentes. Não dependentes. A gente vai falar sobre isso já, já. Artigo segundo. Último artigo da primeira aula. O artigo segundo está nas disposições preliminares, como disse para vocês. As disposições preliminares, ele traz conceitos importantes que nós iremos trabalhar no decorrer da aula. Então, primeiro conceito importante. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como ente da federação. Então, ente da federação é a união, cada estado, o distrito federal e cada município. Então, todos os entes da federação, eles estão obrigados a obedecer os ditames da lei. Segundo, vem comigo aqui. Empresa controlada. Opa! Vem comigo. Empresa controlada. Isso aqui é empresa. Se a empresa faz parte da administração pública, indireta. Sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto, pronto, com direito a voto, pertença direta ou indiretamente à ente da federação. Professor, vem comigo. Eu quero exemplos de empresa controlada. Banco do Brasil. Banco do Brasil, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Correios, Correios, são todas empresas que o quê? Que o capital social com direito a voto, direito de voto é aquele que pode tomar decisões sobre o andamento da companhia, pertence à maioria ao ente da federação. Então, são empresas controladas. E agora, professor, agora, um dos pontos mais importantes dessa aula que ele traz aqui, vai preencher uma lacuna muito importante. Empresa estatal dependente. Então, nós temos a empresa controlada. Professor, empresa não controlada. Por exemplo, o governo brasileiro tem aí 10% do capital de votos em uma empresa privada. Existe isso? Claro que existe. Está o BNDES aí. O BNDES tem dinheiro público aí do BNDES, recurso público em diversas empresas para fomentar essas empresas. Então, são empresas não controladas. Controladas é a maioria do voto. E dependente. O nome diz dependente. Significa dizer que depende de alguém para sobreviver. Ou seja, é uma empresa que necessita de recursos públicos para a sua manutenção. Exemplo, Embrapa. Hoje em dia, os correios é deficitário, é considerado dependente, pode mudar isso, com certeza. Então, o que é empresa estatal dependente? A empresa controlada, olha aí, somente empresa controlada, o que é empresa controlada, o item de cima, que a maioria do capital com direito a voto pertence ao ente da federação. Receba do ente controlador recursos financeiros para o pagamento, olha aí, de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital. Então, isso que depende, ela não consegue prover a sua própria receita para arcar com seus negócios. Depende da, o que? De um ente da federação colocar dinheiro aí. Aí vem a exceção. Excluídos, no último, caso, aqueles que provenientes de aumento de participação acionária. Como assim, professor? Excluído. Vamos colocar, por exemplo, aqui, a Petrobras. A Petrobras, ela é uma empresa controlada e ela é uma empresa não dependente. Ela é uma empresa não dependente. Vamos supor que a União, o governo federal, decidiu colocar lá um bilhão de reais para aumentar o seu capital social para investimento. Ou seja, o aumento, aquele dinheiro que o poder público colocou na empresa na empresa controlada é para aumento do capital social. Então, para aumento do capital social não caracteriza o tal de dependente. O dependente para despesas de custeio em geral. Ou despesas de capital ou despesas com pessoal. Bacana. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui cai muito em prova. E agora, professor, lembrem que na aula que nós tivemos sobre LOA, a nossa aula de LOA foi a terceira aula do curso de AFO. E nós estudamos aqui o artigo 5º, artigo 65, parágrafo 5º. O que diz lá? A lei orçamentária anual compreenderá. Agora, a gente vai fechar este assunto para vocês dos orçamentos. Primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes. Tranquilo. orçamento de investimentos das empresas em que a União direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a voto e orçamento da Seguridade Social. Este que está marcado aqui significa dizer que estamos falando de umas empresas da empresa, atenção, controlada. o que é empresa controlada? É exatamente isso, que detém a maioria do capital com direito a voto. Professor, e o tal do dependente e não dependente? Empresa estatal dependente. Dependente. Faz parte do orçamento fiscal do órgão. Então, aqui estão as empresas, olha aí. empresas estatais dependentes. Por quê? Porque depende para a sua sobrevivência de recursos públicos, para o seu custeio. Ou seja, aqui, no amarelinho, no orçamento de investimento, são das empresas controladas, das empresas controladas e das empresas chamadas não dependentes. Bingo. E aí, prof? Cara, isso aqui cai na prova. Isso aqui despenca na prova. Despenca, despenca na prova. Então, não tem que saber. Recordando, no orçamento fiscal, além de todos os órgãos da administração pública direta, poder executivo, poder legislativo, tribunal de contas, ministério público, defensoria, etc, 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 etc. Também serão autarquias e fundações. Também terão os orçamentos das empresas estatais dependentes. Ok? E, claro, no orçamento de investimentos, nos primeiros movimentos, seremos as empresas estatais não dependentes. Então, isso aí completa lá a nossa aula. Bacana. gente, a LRF completa muitos cursos de AFO. Eu digo para vocês o seguinte, que 60% das questões de AFO são retiradas da LRF. Então, por isso que eu estou aqui, a gente vai trabalhar artigo por artigo da LRF. Não tem jeito, cara, se você assistiu lá o nosso curso completo de AFO, na nossa sequência, a sequência proposta pelo professor, e mais as aulas da LRF, você está preparado para qualquer prova de concurso, qualquer branca de concurso do Brasil todo. Bacana? Vem comigo, vamos falar aqui o nosso último conceito aqui, receita corrente líquida. Professor, receita corrente líquida, RCL. Isso aqui é importante, sim. Por quê? Porque a receita corrente líquida vai ser o quê? O parâmetro para diversos indicadores. Olha aí. um percentual disso aqui, em especial a despesa com o pessoal. Está aí. Então, a receita corrente líquida, ela vai ser apurada a cada dois meses, aliás, bimestralmente, aliás, mensalmente, e ela vai ser demonstrada no relatório resumido de execução orçamentária e mais também no relatório de gestão fiscal. Então, é muito importante, a receita corrente líquida é o parâmetro principal para definição de percentuais de diversos momentos aqui que nós temos aqui na lei de responsabilidade fiscal. Claro, se ele é o parâmetro, vai ter que ter uma fórmula. Onde que está a fórmula? A fórmula está aqui. Artigo 2º, inciso 4º da lei. A receita corrente líquida é o somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes deduzidas. Ou seja, gente, vem comigo, a receita corrente líquida, lá na aula da classificação da receita. Vem comigo, tem receita de capital. Receita de capital, exemplos, operações de crédito, alienação de bens, não é isso? Então, esses aqui são o quê? Esses são o quê? São grupos do elemento, grupos da receita, receita de capital. Aqui é somente a receita corrente líquida, ou seja, toda receita corrente. Por que ele fala líquida? Ela fala líquida porque ela será deduzida. Algumas coisas. E essa dedução, professor? Essa dedução diz respeito de parte da receita corrente que não pertence ao ente da federação. Por exemplo, deduzida, no caso da União, os valores transferidos aos estados e municípios por determinação constitucional ou legal. Professor, determinação constitucional, vou dar um exemplo aqui para vocês, aos estados e municípios, imposto sobre propriedade rural, 50% pertence à União e 50% pertence ao município. Está aí para vocês. E as contribuições mencionadas na linha A do inciso 1 e 2 do artigo 95, ou seja, são aquelas contribuições previdenciárias pagas pelo empregador, pelo empregado e pagas pelo empregador. E o artigo 239 PIS-PASEP. Então, essa receita aqui, ela não pertence à receita corrente líquida porque já tem uma destinação carimbada, não pode utilizar, não pode servir como parâmetro. B, vem comigo. Segundo caso. Deduzidas. no caso do Estado, as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. Professor, não entendi. As parcelas entregues aos municípios pelo Estado. Determinação constitucional. O principal, o ICMS. ICMS é o imposto estadual de competência do Estado. 25% do ICMS, 50% do IPVA é um recurso que vai ser arrecadado pelo Estado e vai ser repassado para onde? Para os municípios. Ou seja, essa parcela não pertence ao Estado. Logo, se não pertence ao Estado, não pode entrar no cômputo do quê? Não pode entrar no cômputo daqui da receita corrente líquida. Faz sentido? Com certeza. Último item. Aqui vai tratar de quê? Vai tratar da contribuição dos servidores na União, nos estados, municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema previdenciário. Professor, como assim? Olha, então o servidor público paga 8%, 11% lá no seu lerite, do seu subsídio para a Previdência. Essa arrecadação do Estado, ela não será computada na receita corrente líquida, com certeza, deduzida. Previdência, assistência social e as receitas provenientes de compensação financeira do parágrafo 9 do artigo 201, que é a contagem recíproca do tempo de contribuição da Constituição. O que significa esse parágrafo 9 do artigo 201, professor? Por exemplo, eu trabalhei 10 anos no município de Cuiabá, fiz concurso para o Estado e lá trabalhei mais 25 anos, 25 com 10, 35. eu vou me aposentar pelo Estado. Ou seja, só que aquele tempo de serviço, aquela contribuição que eu tive lá no município, eu vou aposentar no Estado. Ele vai para o Estado. Então, isso aí tem um regime especial de compensação previdenciária do regime próprio. Então, isso não será considerado como receita. Por quê? Porque a Previdência tem uma conta específica para cá com essa despesa já carimbada. Vem comigo aqui. Parágrafo primeiro. Então, nós temos três deduções. Calma, a gente vai detalhar esse cara para vocês. Além dessas deduções, o que está incluindo o parágrafo primeiro? Duas situações que irão computar, que irá computar aqui, que nós iremos computar na receita. Vem comigo aqui. Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Cumprimental 87, que é a Lei Candir. Professor, o que é isso, professor? Serão computadas. Por que serão computadas? Serão computadas por quê? Serão computadas. Por exemplo, meu querido Estado do Mato Grosso, ele é um Estado produtor. Ele é um Estado produtor. Ele é por grande produção agrícola. Então, lá em 87, 86, perdão, lá em 86, estava naquele movimento de incluir o Brasil no mercado internacional. A abertura econômica está lá. Aí falou o seguinte, gente, nós vamos ter que desonerar a produção, ou seja, desonerar a produção, reduzir lá o imposto ICMS, desonerar os produtores para a gente ter um produto competitivo para vender posterior. Tudo bem. Então, os Estados, através da Lei Candir, foram obrigados a abrir mão dessa arrecadação. Só que todo ano, especificamente entre novembro e dezembro, existe aí um fundo de bilhões e bilhões de reais, onde fala, Mato Grosso, você tem direito a tantos milhões para fins de compensação dessa renúncia fiscal. E assim é no Brasil todo. Então, esta receita que entra no final do ano será computada para fins do cálculo da receita corrente líquida. Bacana? Fechou? Dez. Vem comigo. Não entra na receita. Parágrafo segundo. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos municípios do Amapá. A outra aqui, está aqui. Faltou falar do Fundeb. Então, o Fundeb também vai entrar. Bacana? E do fundo previsto no artigo 60 do Atos de Exposições Transitórias, que é o Fundeb. Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal, dos Estados do Amapá, Roraima, recursos recebidos pela União para o atendimento da despesa que trata o inciso 5 para o primeiro artigo 19. O que diz isso aqui? A União, vem aqui para vocês entenderem o objeto disso. Temos aqui, o Estado do Amapá é o que? Um ex-território, antigo território, Roraima, antigo território, DF é um território, Distrito Federal, onde está lá a nossa capital. Ou seja, a União repassa para o DF, repassa para o Amapá e repassa para o Roraima recursos financeiros, por exemplo, para o pagamento de pessoal. Então, repassa todos os meses esses recursos. Então, esses recursos entram nessas três no Amapá, em Roraima e no DF, como receita, e não serão considerados no cálculo da LRF. E o parágrafo terceiro traz aí a metodologia muito importante. A receita corrente líquida será apurada somando-se às receitas arrecadadas no mês em referência e nos 11 anteriores excluídas às duplicidades. Ou seja, sempre uma visão temporal de 12 meses. Então, é sempre no mês de referência e nos 11 anteriores. eu já vi na prova de concurso ele cobrando as posteriores. Gente, não tem como ser porque é só previsão. Somente o que foi já realizado é o que foi arrecadado que é o anterior. Bacana? Ou seja, resumindo para vocês, nós temos aqui a receita. A receita, só para a gente apurar a receita corrente líquida, temos a receita aqui, somatório das receitas tributárias, contribuições patrimoniais e industriais, agropecuárias e serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, está aqui para a galera, tranquilo, deduzidas, isso aqui. Transferências constitucionais ilegais, contribuição dos empregadores e trabalhadores para a seguridade social, contribuição para o plano previdenciário do servidor, contribuição para o custeio das pensões militares, compensação financeira entre os regimes de previdência, aquele caso do município com o estado que eu dei o exemplo para a galera, dedução da receita para a formação do Fundeb, dedução da receita para a fundação do Fundeb, contribuições para o PIS e PASEP com o pessoal do Distrito Federal e dos estados da MAPA e custeados para os recursos da União, ou seja, está aí a despesa com o pessoal do DF, bacana, então, fundo do Fundeb, isso aqui tudo, somando do mês e as ondas anteriores, tirando as duplicidades, você vai chegar no cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, quero explicar para vocês esse cara aqui, que é para fechar um assunto mais importante aqui, um dos assuntos mais importantes da aula é o cálculo da RSL, que nós vamos utilizar praticamente em todas as aulas, então, vamos lá, União, Estados e Municípios, primeiro, todas as receitas correntes, está aqui, todas elas, menos as deduções, vem comigo aqui, um, transferências aos estados, municípios, por determinação constitucional legal, ponto final, contribuições do regime previdenciário, contribuição do trabalhador, INSS, regime geral, um, do trabalhador, dois, do empregador, adiante 139, PIS-PASEP, está fora, contribuição dos servidores, do regime próprio, receita de compensação de regimes, no total, pronto, do Estado, transferência para o município, olha que coisa interessante, então, nós temos aqui, receita tributária, então, tem uma parte da arrecadação, que ela vai entrar aqui, uma receita, vai entrar como despesa lá, e o recurso vai cair aqui, mesma coisa aqui, vamos colocar aqui, para ficar mais claro, opa, nada de cima, professor, só para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia aqui, IPVA, 50%, ICMS, por exemplo, 25%, está aqui, vai para lá, ela entra, mas é deduzida, aqui a dedução, essa dedução aqui, e essa dedução, ela vai entrar como receita lá, contribuição dos servidores, custeio do Estado, e as receitas de compensação, está aí para a galera, pronto, mesma coisa do município, então, essa aqui é a receita corrente, bacana, galera, então, está aí para vocês, essa aula foi um pouco mais longa, porque eu tinha que explicar, você tem que entender o porquê dos motivos da lei, agora, nas próximas aulas, a aula vai ficar muito mais interessante, garanto para você, tudo bem, encerramento dessa grande aula, vem comigo aqui, se a vida não ficar mais fácil, trate de ficar mais forte, exatamente isso, normalmente, a vida só fica mais forte, nunca fica fácil a vida, eu olho isso com bastante tranquilidade, as dificuldades, elas sempre estão aumentando, então, cada vez, a gente tem que ser cada vez mais forte, mais determinado, mais persistente, bacana, meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau.